Boa noite pessoal, é aqui, fala o fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo e não acreditam o quão empolgado estou para finalmente trazer aqui para vocês, hello neighbor ou olá vizinho, esta é a Alpha 3, a terceira versão do jogo e tudo aquilo que vocês viram até agora era apenas um tutorial, uma amostra, agora sim pessoal esta já é parte da história supostamente e eu estou, a sério, super empolgado, se eu literalmente há 20 minutos pessoal eu vou colocar o mais rápido possível para vocês, vai ser um pequeno vídeo só para ter a vossa reacção, eu preciso do vosso apoio pessoal, neste primeiro vídeo esmagam o gostei, vamos tentar chegar na primeira hora aos 3 mil gostei, 3 mil gostei é uma hora e eu vou colocar hoje ainda outro vídeo, mas eu espero que gostem pessoal, vamos perder mais tempo de começar, o jogo começa desta forma pessoal, o jogo pelo que eu sei agora está a tomar uma vertente mais assustadora, digamos assim, bem vindo a Alpha 3, é um nome dado esta versão, digamos assim, mas é a nova atualização, a nova versão do jogo, pessoal o jogo começa, lembram-se que eu mostrei isto no meu canal pessoal há um tempo atrás, eu sabia, nós íamos apanhá-lo a conduzir, outra vez e aqui está pessoal, oh meu Deus, tão grande, tanta coisa que nós vamos ter para fazer, e vamos ver se nós podemos explorar mais coisas que o normal, ok, começamos logo aqui, ótimo, não faço ideia o que fazer pessoal, esta parece mais a versão 1 do jogo, eu acho que nós temos que fazer as mesmas coisas para começar, suponho eu vou pegar, olha para isto, ok, está aqui a nossa sombra, eu nem sei o que fazer, temos aqui cola, isto é cola, eu acho que vamos poder envenenar o vizinho fazer mais coisas assim, está tão escuro, por favor não mate, pessoal está realmente escuro, eu vou tentar buscar só, eu parti a cola e ele agarra-me ao chão pessoal, não sei se dá para perceber muito bem, mas aquilo, uau, foi interessante, ok, eu só queria uma lanterna, eu não sei porque é que tem um relógio na mão, onde é que eu vou buscar uma lanterna? eu queria uma lanterna, era ótimo, ah, ok, isto desliga as luzes completamente, temos aqui o telefone na mesma, vamos dormir pessoal, deve ser aqui supostamente, eu não sei nem é que é aqui, ah, deixa-me dormir pessoal só para ficar de dia e tal e vocês conseguirem ver, não dá, não dá para dormir, pelo menos agora, ah, será que eu tenho que ir até a casa dele? olha por isto, tem uma, uma roda, isto foi o vento? eu não sei se tem para ouvir pessoal, oh, o vento existe, temos vento, as coisas mexem, isto está tão melhor, está tão real, ok, temos o pinó, pensar que era uma lupa, ou era uma, um, oh, what? eu já estou a ouvi-lo, ok pessoal, olha por isto, aquela deve ser a nova saída, aquela saída que nós queremos, mas agora, uma das coisas que os criadores fizeram é tornar as coisas em cima mais importantes, ou seja, vamos ter mais coisas para subir e para fazer, portanto, vamos só tentar ver, suponho meu, já que não posso ir para a minha casa, vamos para a casa dele, oh, meu Deus, acendei a luz, oh, meu Deus, isto é tão diferente e tão novo, ok, eu precisava de uma, a sério, eu precisava de uma lanterna ou algo assim, vamos só deixar isto aqui, por agora, pessoal, nós precisamos de um cartão, precisamos de um, ah, não é o vizinho, sai, ok, calma, ele vem atrás de nós, ele está a tirar coisas, ha, ele ainda não pode ir até aqui, pessoal, vamos tentar roubar-lhe a chave, será que ele tem uma chave? ele não tem uma chave, pessoal, ok, ele agora não me vai largar, certo, a não ser que eu lhe atire com uma frigideira, toma, não funcionou muito bem, não funcionou nada bem, na realidade, é estranho que eu não posso dormir, pessoal, eu pensava que ia poder dormir, a casa está totalmente, vamos ver aqui atrás, o problema é que eu não, ok, ok, ele estava a tirar cola, é que eu não consigo ver quase nada aqui, what? tem uma entrada traseira, vamos entrar pelas traseiras dele, haha, bom vídeo, está aqui uma casa, um banheiro, super interessante, ok, nós temos alguma coisa para atirar, não temos, olha para isto, tem tanta coisa nova, a casa está totalmente diferente, novamente pessoal, eu preciso de vós saber, eu vou hoje, vou colocar este vídeo mais rápido, vai ficar um pouco mais curto, se calhar, ok, eu não consigo ver muita coisa, espero que consigam ver melhor do que eu, na edição, eu vou colocar mais claro, ok, a casa é grande, e tem coisas lá em cima para fazer, portanto, vamos ter muita coisa, ok, o vento, está ali ele, ok, vamos tentar fechar-lhe a porta, não funcionou, ok, está aqui uma manequim, toma, não, 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 vamos para ele para cima, não, ok, o que é que eu faço agora, ok, oh, viemos aqui ter agora, e não ficou de dia, nem nada assim, lá está, não sei se é possível ficar, oh, haha, pensava ganhar alguma coisa aqui, parece que não, hum, temos os caixotes ainda, só curiosamente, acho que já não funciona, pessoal, ele está ali à porta, ele está menos obcecado em atacar, o que faz sentido, não é, o vizinho não nos vai atacar sempre, só se nós realmente tentarmos entrar na casa dele, ok, vamos tentar levar isto, para partir a janela traseira, vamos entrar pelas traseiras, eu acho que é uma boa ideia, pessoal, vamos por aqui, eu, a partir de certo momento, só vou conseguir colocar melhor, aha, melhor luz e tal para vocês, não se preocupem, portanto, é só neste primeiro vídeo, what, como é que ele, como é que ele sabia, ok, hum, precisamos de um cartão e de uma, ah, uau, tanta coisa para fazer, ok, será que aquilo ficou aberto, precisamos de um cartão e de uma, um pé de cabra, acho que é o nome, correto, para entrarmos, é o que eu queria dizer, pessoal, está aqui uma campa, quanto é que eu posto que vai ter aqui alguma coisa escondida, vai ser tão divertido, tentar descobrir todos os segredos, oh, ele está aqui, calma, vamos esconder-nos aqui, estamos dentro do armário, ele está aqui, eu sabia, vamos só esperar que ele está ali, ele passou, ele está aqui, ok, ele foi-se embora, vamos embora, ok, vamos até lá acima, e olha para isto, pessoal, aqui temos uma cola, cola é bom porque ele fica preso no chão, ou algo assim, ok, aqui não temos mais nada, podemos ir mais para cima, ok, ok, isto é para desligar as luzes, vamos para aqui só, e está trancado, precisa de umas, alguém está a bater a, vocês ouviram? Está alguém do outro lado? Finalmente vamos descobrir quem é que são as vítimas do vizinho, meu Deus, ok, não mates, eu acredito que não seja um monstro, eu acredito que seja uma pessoa qualquer, uma mulher que ele prendeu, ou uma criança, algo assim, ok, podemos ir por aqui, está aqui um vidro, ok, temos aqui outro esconderijo, basicamente, e ele, ele deve estar a, isto é, ah, olha para isto, aqui temos alguma coisa, yes, yes, ok, já sabemos onde é que está isto, pessoal, isto é a casa, isto é a casa dele, ou, ah, o quarto dele, hum, será que aqui podemos encontrar alguma coisa, e é por isso que a porta está fechada, porque tem uma cadeira a prender, ok, olha para isto, pessoal, tanta coisa, liga, ah, não, 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 ah, ah, o que é que eu faço? Escondo debaixo da cama, escondo debaixo da cama, eu não consigo esconder debaixo da cama, ok, ok, pessoal, dá para ver agora com a lanterna um pouco melhor, talvez, a casa é gigante, pelo menos agora nós temos uma lanterna na mão, pessoal, ele está, e para aquele lado, vamos aproveitar para vir para aqui, ahá, não, vamos tentar, passámos rápido, não, ok, ele veio atrás de mim, eu não sei nem é que ele está ao certo, ok, vamos para aqui, não, ok, ele apanhou-me, ele parece que está mais complicado, eu só fiquei, tipo, sem um pouco saber o que fazer, porque eu estava à espera que ele não me perseguisse tanto, parece que ele está mais inteligente do que nas versões anteriores, digamos assim, eles colocaram aqui cash shots, porque é uma também das coisas que eles queriam, que nós começássemos, tipo, a fazer, olha para a quantidade, ali também tem mais, começássemos a fazer, tipo, um género de, ah, escadas para subir, ok, nice, ótimo, deixa eu passar aqui, magnífico, e o que é que eu faço agora, eu não sei, não, 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 ok, pessoal, isto é impossível, eu acho que vou terminar aqui neste primeiro vídeo, pessoal, eu não sei também se nós podemos ir aqui para o lado, só onde é que ela, eu vou explorar para que era, nós podemos ir às outras casas, ok, se calhar não dá para entrar, eu não sei, mas é como eu falei, vai ficar mais free roaming, ou seja, olha para aquela cidade, nós vamos poder, tipo, andar por aí, e não vai ser só, tipo, duas casas, vai ter, tipo, mais casas por aí, portanto, é, isso vai ser interessante, tentar descobrir o que é que se passa, e aquilo, aquilo acho que vai ser muito bom, e a CAF também, muito obrigado pelo vosso comentário, pessoal, eu vou terminar por aqui, já sabem, se gostarem de esmaio, gostei, pessoal, vamos tentar chegar, eu não sei se conseguimos, aos 3 mil gostei, na primeira hora, eu conto com o vosso apoio, e eu vou colocar logo de seguida no novo vídeo, e é, vocês têm sido mais nesta série, continuem a ser demais nesta série, obrigado pelo vosso apoio, é, não perca o vídeo também, coloquei de manhã, pessoal, muito importante, mas é, muito obrigado pela vossa companhia, obrigado pelo vosso apoio, um abraço, e até à próxima.